Olá turminha, tudo bem com vocês? Bom, a nossa chamada vai ser com a inicial do seu nome e aí você terá que adivinhar o nome dos outros colegas também, combinado? Então vamos lá, a primeira letra, olha só, que letrinha é essa? Ah, tem uma colega que começa com essa letrinha aqui, não é mesmo? Então grita bem alto, isso, quem é? Muito bem, e o próximo? Ah, é um coleguinha, olha só, quem é que tem essa letrinha no nome? Você conhece? Então fala bem alto aí, muito bem, e o próximo? Quem tem essa letrinha? Ah, muito bem, e essa? É uma menina, quem lembra? Isso, muito bem, Ah, tem uma outra coleguinha, olha, de quem é essa letrinha aqui? Muito bem, e esse aqui? É um coleguinha, quem é? Isso, e agora, quem é? Isso, muito bem, E o último, com essa letrinha aqui, olha, muito bem, vocês acertaram todos!